E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Como eu falei, primeiro eles têm os sindicatos. Os sindicatos não têm mais o poder que tinham antes. Você acha que não pode voltar? As taxas todas que foram tiradas? Pode, 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 mas eu acho difícil porque além dessa parte institucional que eles perderam, o imposto sindical obrigatório, etc. Você tem hoje... Que foi um alívio, né? Foi. Você tem uma massa de informação muito maior. Antes, por exemplo, antes simplesmente não se discutia direitos trabalhistas. Se você pegar quando o Lula ganhou, você não tinha o outro lado da moeda. Você não tinha pessoas falando por menos direitos trabalhistas. Você tinha um ou outro, mas era um mar de gente lutando pelos direitos trabalhistas. Quero direitos trabalhistas, trará, trará. Quando a Dilma ganhou em 2014, o questionamento já tava muito mais aflorado. E agora, então, ainda mais. Então eu acho que essa ferramenta tá enfraquecida. Eu adorei. Eu não sei onde é que foi que eu vi o lance lá do pessoal que tava brigando pela CLT, brigando pela SLT, mas na hora de contratar, tava contratando o PJ. Os dois, o PT e o PSOL. Mesma coisa. E aí, assim, porra, mas não é tão bom? Por que vocês não tão contratando CLT e tão preferindo o PJ? Só explicando aqui, pessoal, que às vezes, né, a gente tem esse costume de... Eu tô na bolha política, então eu falo disso todo dia, eu acho que as pessoas estão acompanhando todo dia, às vezes não é. Só pra localizar quem tá assistindo na live. Qual que é a minha visão de direito trabalhista? Quando você aumenta demais esses direitos, você prejudica o trabalhador, né? Essa é a nossa... A minha intenção não é proteger patrão, muito pelo contrário. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Você tem uma pessoa que ela quer trabalhar. Essa pessoa, sei lá, vai ganhar mil reais. Como é que você faz pra ela ganhar dois mil reais? Você aumenta via lei? Não. Porque aí o cara que não pode contratar, ela não contrata e você gera desemprego. Você gera um ambiente melhor de negócios pra que mais empresas concorram por esse cara. Porque nenhuma empresa é boazinha. Nenhuma empresa fala assim, porra, esse cara, eu sou bonzinho. Eu vou dar dois mil reais pra ele em vez de mil. Isso nunca vai acontecer. Só o flow. Isso... É verdade. O louco, Monark, tá com moral aí, hein, Igor? Mas calma lá, que tiveram esses fatores das empresas olhando. É isso. Né? É isso. Então, aí é que dá. Exatamente. É que entregamos um bom produto. Exatamente. É a concorrência. Ninguém recebe mil porque a empresa é boazinha. Se recebe mil é porque tem outra empresa querendo contratar por mil. Então, você tem que pagar os mil. E se tiverem dez empresas, uma vai querer contratar por dois mil. Opa, então vou ter que pagar dois mil. E assim, e esse discurso, ele não é calcado em ideologia. Ele é calcado em prática. Quando você observa os países do mundo, os países que têm mais direitos trabalhistas são os países que expulsam seus trabalhadores. Você acha que o mexicano vai pros Estados Unidos ou os Estados Unidos? O americano vai pro México? Exato. É claro que o mexicano vai pros Estados Unidos. Você acha que o mundo inteiro vem pro Brasil ou o brasileiro sai daqui pra ir pro mundo? O brasileiro sai daqui. Cara, nós estamos exportando nossos talentos. Quem hoje se forma quer ir pra Austrália, Irlanda, Canadá, Estados Unidos. O cara não quer ficar aqui. Nós estamos exportando os nossos talentos. Isso é um absurdo. Então, é por isso que eu acho que a gente tem um excesso de legislação trabalhista. Você quer ver? Eu vou até dar um dado aqui. 95% de todos os processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Quanto por cento? Perdão. 95%. Caralho. Pensa o seguinte. A cada 10 processos, mais de 9 estão aqui. É como se fosse 9,5 processos. Estão aqui no Brasil. Na verdade, é 19 de 20, né? É isso. E nós nem somos um país industrializado. Nós não somos. E nós temos tudo isso. Vou dar outro dado aqui. A nossa justiça trabalhista é a mais cara do mundo. Só que ela é mais do que o dobro do segundo colocado. E por que isso? Porque aqui no Brasil, cara, nós temos uma máquina muito inflada. Nós temos muitos juízes trabalhistas. Nós temos muitos direitos trabalhistas que são, inclusive, previstos na Constituição. Que é uma outra discussão. Não é um projeto de lei. Pra você mudar, você tem que fazer PEC. Então, é difícil pra caramba. É tudo... E é uma lei arcaica. Por exemplo, você como PJ, você tem muito mais flexibilidade pra trabalhar no horário que você quer. Sim. Do jeito que você quer. Você fala, meu, eu vou tirar 60 dias de férias. O problema é teu. Você vai tirar. Tá ótimo. Legal. Você, CLT, você não consegue. Você não consegue. E o contrário também. Meu, esse ano eu não quero tirar férias. Eu quero trabalhar bastante. Que eu quero juntar mais uma grande... Pra no ano que vem tirar 60 dias. Exatamente. Você não pode. Você não consegue. Cara, é um absurdo, cara. Porque tá arcaico. Exatamente. E como é... Ah, vamos modernizar. É tudo PEC. É difícil. Tem que mobilizar. 300 e não sei quantos deputados em dois turnos e não sei o quê. Então... Você vai contratar PJ. Exatamente. Aí a gente começa a ter jabuticabas brasileiras. Você começa a abrir aí as minhas EPP ou MEI pra que você consiga ser contratada PJ. O que é um absurdo. Então eu acho que... Isso é o que tá acontecendo. Exatamente. É o efeito colateral do protecionismo. Nós, como eu falei, nós regulamos muito o mercado e... Enfim. E fica ruim de trabalhar. A verdade é. Isso fica ruim pra caramba. Fora que tem mais uma questão. Que é uma questão moral. Vamos fazer um exemplo. Pode viajar aqui, né? Acho que não... Pode. Aqui é a mesa da viagem. Então vamos lá. Quando você... Cara, você pega o homem das cavernas. O homem das cavernas pegava uma pedra. Aí ele lascava aquela pedra. Formou uma ferramenta. De quem é aquela ferramenta? Daquele homem que lascou. O fruto daquele trabalho dele é dele. Ele pegou uma coisa que não é escassa. Que são as pedras. Pedras tem em tudo quanto é lugar. Lascou e transformou em um produto escasso. Uma pedra lascada é escassa. Então aquele fruto daquele trabalho é dele. Se a gente transformar... Transportar isso pro Brasil hoje. De quem é... De quem é o trabalho? O labor de quem tá trabalhando? Do trabalhador. Se eu presto um serviço. Se eu sou bom em fazer podcast. Se eu sou bom em, sei lá... Fazer essa garrafinha de água. De quem é o fruto do trabalho? O meu. Então eu deveria poder vender isso da maneira que eu quero. Na quantidade que eu quero. No preço que eu quero. Aqui no Brasil você não pode fazer isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira trabalhar... Sete dias por semana durante dois meses. E depois não trabalhar mais. Você escolheu que você quer isso. Não existe nenhuma, nenhuma brecha na legislação trabalhista pra que você consiga fazer isso. Você não consegue. Você simplesmente não consegue. Ou seja, você precisa de um terceiro que vai falar pra você. Olha, eu digo como você vai vender o seu fruto do seu trabalho e da maneira... E quanto vai custar ainda por cima. Isso é imoral, cara. Isso é imoral. Você tá tirando o poder do trabalhador e jogando na mão ou de um líder sindical... Ou de alguns deputados que vão legislar por aquilo que você deve fazer. Isso é um absurdo. O Estado brasileiro trata o trabalhador como um imbecil. Como incapaz. Olha, você é incapaz de negociar o teu trabalho. Eu vou negociar pra você, tá bom? Tu é liberal, né? Você é liberal. Eu sou. Então... É isso. Isso me revolta muito. Tem a questão da FGTS também. Desculpa ficar me alongando nesse assunto aqui, cara. Esse assunto... Tá ótimo. Cara, aqui é o dia de alunca os assuntos. Todo mundo acha que o FGTS é um direito. Eu surgi na internet, inclusive, por causa dessa briga. Ah, eu queria saber isso também. Eu também queria saber essa história. Já que a gente tem tempo, qual que é a história? Eu fui fazer engenharia química. Eu não entendia absolutamente nada de política. Nunca gostei de política. Economia, não. Eu sempre gostei de química e física. Que maravilhoso isso. E por que engenharia química? Cara, eu amava. Eu amava. Eu era tão... Você nasceu em São Paulo mesmo? Nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Tá. Eu estudei no Colégio Lumiere, aqui na Zona Leste. E aí eu tinha um professor de química. Mano, o cara era demais. É demais até hoje. Márcio Palumbo. E aí esse professor, ele... Márcio Palumbo. Nome é estranho. Nome é estranho também. Ele é irmão do Major Palumbo, que é do bombeiro. Sei. Que tem o mesmo sobrenome do delegado Palumbo, que é vereador. Ah, é isso. Tá bom. Exatamente. Tá bom. Tá bom. Tá bom.